Bom dia, cidadãos da internet, aqui é Pedro Vasconcelos e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui de novo com a nossa série de Final Fantasy Tactics, o episódio número 23 da nossa série e mais um episódio dentro do Rialvan's Castle. E um episódio especialíssimo dentro do Rialvan's Castle porque é o episódio do X1 do Hamza com o Wygroth, exatamente. Esse episódio é que a galera aí já tá esperando há um tempão, então nós vamos enfrentar o Wygroth aí mano a mano e obviamente vamos vencer, né? Porque eu morri umas 15 vezes antes e tive que recomeçar, mas vamos lá, vamos começar então essa batalha. Sei lá, a última batalha, como eu falei, a última batalha lá fora marcou o início do final da minha jornada no Final Fantasy Tactics quando eu era pequeno e essa daí consolidou, porque se eu penei pra passar dessa batalha, essa daí a princípio foi praticamente impossível. Olha só, eu tava aí com... quando eu cheguei nessa batalha eu tava aí com o Hamza e eu não sabia que eu ia enfrentar ele sozinho. Então, eu morri, basicamente. E mesmo aí tentando jogar eu vi que eu não tinha treinado o suficiente, eu deveria ter treinado mais e eu morri algumas vezes antes de conseguir vencer ele. Até que nessa daí eu tava gravando, mas eu tava jogando assim só por brincadeira, eu achei que eu não fosse ganhar e acabou dando certo. Então, vamos ver aí a técnica que eu usei e tudo mais. Aí o Hamza tá tentando dar lição de moral no Gafgaro, no Gafgaro, no Gafgaro já morreu, já lidamos com ele. No Wygroth, o... e o Wygroth falando, eu não quero mais vingança, eu não tô nem aí mais pra morte da Miluda. Ele tá nessa aí agora por algo mais, desde que ele virou um Lokav, ele quer só trazer o caos para o mundo, né? Então, esse é o objetivo, esse é o objetivo final dele agora, não é mais a vingança da Miluda, que é o que fez ele se tornar um Lokav em primeiro lugar. Aí então, vamos aí na nossa batalha X1. A tática que eu usei foi, quer saber? Eu vou dar Jump. Eu equipei o Jump e eu fiquei tentando dar Jump nele, pelo simples motivo que enquanto eu dou o Jump, eu não dou... eu sou invulnerável, então ele não pode me atacar. Aí eu tinha a opção de... eu resolvi dar de novo pra ver o que acontecia, ele andou de novo e eu errei o Jump de novo. E aí ele me atacou, eu falei, droga, morri, me tirou 140 de dano. Porém, aqui como vocês podem ver, eu equipei o Alto Potion, o problema é que eu só tinha Potion, eu não tinha mais nada, então eu acabei me ferrando. Aí eu tinha a opção, eu falei, quer saber? Ele escapou justo pro limite do meu Jump, eu vou tentar mais um Jump e olha só, peguei, tirei 140 dele também. Então aí nós estávamos... foi aí que eu achei que talvez eu conseguisse, então nessa, usando o Jump, vencer dele. E essa aí é uma parte, é uma conversa muito sensacional, que é uma conversa muito profunda. Vamos prestar atenção. Governos inventam história para que os favoreça, mas você não pode culpá-los, o povo sempre espera por um milagre. Preguiçosos, incômodos, sempre reclamando, é assim que o povo se comporta, beleza? Os governantes dão ao povo o que eles querem e a história se repete. Olha a profundidade desse diálogo, cara. E imaginar que a gente jogava isso, sei lá, com 10, 12 anos sem entender nada e só ir jogando. Cara, esse é um diálogo super profundo. Deus é somente uma imagem criada da insegurança das pessoas. E, tipo, para um videogame tratar disso, eu acho muito, muito sensacional. E é por isso que eu gosto tanto de Final Fantasy Tactics. E é por isso que eu acho que vocês gostam tanto de Final Fantasy Tactics. Porque tem uma história muito profunda, muito bacana, além de uma jogabilidade divertida. Aí o Igor falando que o mano se agarrou a milagres, adornos de ser inseguros. Você consegue dizer que... E aí, cara, é sensacional. Leiam esse diálogo, voltem aí para o início desse diálogo. Coloquem o mudo se não quiser ouvir minha voz e leiam ele de novo. Que é um diálogo sensacional entre os dois. E aí eu dei sorte também de eu atacar primeiro. Aí eu falei, quer saber, eu vou fugir e vou esperar. Eu vou usar a mesma tática que ele. Ele vai ter que vir para frente. E no que ele vier para frente, eu vou poder dar meu jump de novo. Não funcionou antes, porque não funcionaria agora. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu errei aí esse jump. Porém, eu fui atacar de novo e eu falei, quer saber, vamos para cima. Vamos dar porrada. Vamos ver se eu consigo acertar meus dois ataques de ninja. Eu consigo matar ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu dei sorte de conseguir pegar os dois ataques. Porém, esse jogo tem um pouco de sorte também, galera. Não vamos negar. Esse jogo tem bastante. A sorte conta um bocado nesse jogo. Mandando o Wigrath não fugir. Não vai adiantar. Todo mundo aí foge, a não ser eu. Eu queria ter esse poder. Quando eu estou morrendo, eu só, puff, desapareço e reapareço. Mas aí ele voltou. Voltou para nos dar porrada. Então, né? Vamos dar porrada nele. Só que agora não vai ser mais nele. Vai ser nele na forma Luke Harvey. E essa batalha foi muito, muito, muito difícil também, galera. Eu estava aí, apesar de agora o seu grupo chega para te ajudar. Mas mesmo assim, é tenso. Vocês vão ver, eu foquei tudo no Wigrath. Sei lá, acho que funcionou, vai. No Velhos, aliás, né? Porque agora ele se chama Velhos. Não é mais o Wigrath bom e velho. Aí então, nossos amigos chegaram. Vamos lá. Ah, você trouxe companhia? Então farei o mesmo. Esse é o problema. É que ele traz uns caras brutos para a batalha, galera. Ele traz aí um, dois, três, três caras. E esses caras, eles têm muito HP. Eles batem pra cacete. Então, assim, essa batalha, eu simplesmente falei. Não estou nem aí para esses caras. Eu vou correr. E eu vou dar tudo o que eu puder no Velhos. Para ir para torcendo. Para mesmo que os meus caras todos morram. Eu consiga dar porrada nele. Aí é que eu dei uma sorte desgraçada. Por causa do tanto de weight que eu dei antes. Eu dei esse ataque duplo aí no Velhos. Tirei 220 de HP. E o Hanza teve outra ação na mesma hora. Ou seja, eu pude tirar 440 de HP dele direto de uma vez. E foi isso aí que me salvou. Se eu não tivesse dado esses dois negócios. Se eu não tivesse escolhido correr lá para frente. Eu teria me ferrado. Aí você pode ver esses inimigos. Ah, não. Ele não vai atacar direto. Mas esses caras, o poder de ataque deles é muito forte para essa magia. Chega a ser ridículo. Por sorte, aí eu tenho os meus dois summoners, né? Que são muito poderosos. Então, cara, eu fui com tudo. Eu falei, eu vou e vou correndo e vou batendo. E seja o que Deus quiser. Eu estava morrendo de dúvida. Eu estava com medo de eu chegar aí. E eu não ter linha de visão para acertar ele. Mas eu tive. Então, graças a Deus, eu consegui tirar 96 de dano dele. Que é um dano muito bom para o Mustad. Eu fiquei contente. E a Dorone, sempre com o jump. Como eu falei, o jump dela é muito, muito bom. Porque ela tem um alcance realmente muito grande com ele. O meu summoner também. Eu falei, quer saber? O Odin vai levar 8 turnos. Mas vale a pena. Eu vou dar na cabeça do cara. E vou ficar aí. E seja o que Deus quiser. Entendeu? E porque o problema é desse. Disso é esse daí também. Porque ele usa summons também. Então, ele não summon. Tirou 200. Me matou a minha summoner. E eu não pude completar o meu summoner. Aí o cara me deu a última DM. Sei lá. 217. Olha que dano absurdo. Role. Dark Role, né? Que dano absurdo que esses caras dão. Então, essa batalha é realmente muito difícil por causa desses caras. Esse 70 de dano. Você fala, pô. O Handa tirou 440. Você vai tirar 70 dele? Que sacanagem. Porém, aí eu dei sorte também. O meu Odin veio. E o Odin também tirou uma quantidade de dano bem grande do cara. Tirou aí 258 dele. Mas, nessa altura, eu já estava com metade da minha trupe morta. Então, eu já estava preparando para resetar e para começar de novo. Para vencer o X1 de novo. Até aí. Especialmente aí. Agora, aí eu falei. Acabou. Morri. Eu já estava quase desligando. Fechando o emulador. Mas, eu falei. Quer saber? Eu vou dar um jump. Porque seja o que Deus quiser. Vai que eu mato ele. Tem mais um ataque mesmo. Vai que eu dou sorte. E, por sorte, exatamente por sorte, esse ataque era tudo o que precisava. Eu mato ele. E eu consigo aí vencer essa batalha no último minuto. Essa foi de longe a batalha mais perto. Mais, mais... Que eu fiquei mais perto de morrer, assim. De não conseguir nessa série. E, nossa. Clique no joinha pela cagada máster que foi essa batalha, galera. Porque foi realmente muito, muito perto. Por sorte, aí, deu tudo certo. Eu consegui vencer dele. E... E aí? Vencemos. Vencemos o Values. Agora, temos aí mais uma... Temos aí uma cutscenezinha. Como a gente pode ver aí. O Hans ouviu o grito da alma. E temos aí mais uma cutscene. Antes da próxima batalha. A próxima batalha é a batalha no teto do Real Venice Castle. Também é uma batalha muito, muito legal. Que vai ser o final. Então, esse aí é o episódio do meio do Real Venice Castle. E... Um episódio bem legal, cara. Eu gostei. Gostei muito desse episódio. Por ter conseguido, assim... Sem muita dificuldade no sentido de... Teve um pouco... Contei um pouco com a sorte? Sim, contei. Mas eu não fiquei muito tempo aí. Eu nem... Eu não precisei voltar. Porque o meu medo era ter que... Não. Vou ter que cancelar. Vou ter que voltar num salvado mais antigo. E treinar mais. E voltar aí. Por sorte, eu não precisei fazer isso. O que aconteceu? É... Você está bem? O que aconteceu? São sempre essas perguntas, cara. O Slud, aí... A gente está vendo? O Slud está bem, bem baqueado mesmo. Apanhou, aparentemente. Levou a surra do pai. Surra de cinto. Levou... Surra de havaiana de pau. Aí o... O que o Vormave deu no Slud. Mas... Está certo. Coitado do cara. Sei lá. Eu gostava do Slud. Ele é realmente um cara... Um cara enganado. Ele foi enganado pela igreja e pelo pai dele. O que é sempre algo triste, né? Vamos ver aí. Coitado, por favor. Tente não falar. É... É... É melhor se você tentar não falar. O Hans estava certo. Olha só. Ele é um cara legal. Ele ainda admite que eu estava certo. Eu sei que eu estava certo. Mas que bom que você... Que você admitiu isso. Mesmo estando morrendo aí, cara. Se deixarmos, ele vai destruir o mundo. Não podemos guerrear. Temos que trabalhar juntos. Ó, que bonito isso. Que bonito isso. Pena que ele vai morrer. Não vai conseguir espalhar essa palavra de amor pelos quatro cantos. Não consegue... Então, por que você quer a espada, velho? Você não consegue mexer seus braços? Não... Eu vi o corpo dele no corredor. A alma falando que viu o corpo do Ormavi. No corredor, meu irmão, o matou. Você não precisa lutar mais. Isso, obviamente, galera. É uma mentira. Eu fiquei um tempão tentando entender isso. Até que eu não entendi... Burr. Durr. Até que eu falei... Durr. A alma está mentindo para fazer o Slud, que está morrendo, se sentir melhor. Então, foi só bobagem a minha. Eu ainda não entendo. Mas isso é um problema de todos os RPGs. Só dá um Fênix Down para ele. O cara levanta aí na hora. Dá um X-Potion Fênix Down e o cara está bom como o novo. Mas, infelizmente, isso só funciona dentro de batalhas. Pessoas morrem, assim, demais para toda a magia que existe nos mundos dos RPGs, cara. E aí foi. Coitado do Slud. Acabou-se o tempo dele. Morreu. Expirou. Bateu as botas. Etc. E tal. E aí chegou o Vormavi. Olha que beleza. Então, você... Eu vou te mandar para o próximo vídeo também. Muito obrigado, cara. Muito gentil você fazendo isso com a garotinha, né? Que bacana aí. Um homem velho já, de cabeça branca, matando garotinhas inocentes. Está certo isso não, velho. Não tem tempo. Blá, 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 blá. Vamos embora, Vormavi. O que você vai fazer? O quê? Velhos foi morto? Foi. Porque eu dei uma porrada na cara dele, mano. E você é o próximo, tá ligado? É. Vamos lá. Seu irmão tem uma sorte dos infernos. É. É, exatamente, cara. E se vocês viram a batalha, realmente foi uma sorte dos infernos mesmo. Aí, ele foi tentar matar a gente. Aí, ele foi tentar matar a gente e aí a pedra dele deu uma reação bizarra aí. Não, 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 não sabemos direito o que aconteceu, mas ele, aparentemente, ele gostou dessa história. Não, não pode ser. Oh, meu Deus. Estou estupendo. Eu nunca esperaria lhe encontrar aqui. Não sabemos, então, o que realmente está acontecendo. Eu pensei que levaria 100 anos para te encontrar, nunca pensei que você fosse a escolhida. Então, aparentemente, a alma é escolhida, ou seja, a alma agora não vai ser morta, vai ser raptada. E, nossa, o resto, o capítulo 4 vai ser dedicado a recuperar a alma das mãos do Vormav. Eu não matarei, venha para cá e tudo mais. E vai ficar por isso, galera. O gameplay está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido de gravar esse gameplay. Eu, nossa, eu achei esse gameplay foi realmente um dos melhores da série até agora. Um dos que eu gostei mais de gravar. E se você gostou desse vídeo, gostou. Se não gostou, já era. Mas se gostou, clique no gostei, adicione os favoritos, dê aí essa força. E se é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal, se inscreva. Tem vários jogos aí, várias séries bacanas para vocês, beleza? Meu nome é Pedro Valsoncelos, vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau. Bye, bye.